É, esses dias eu tava trocando umas ideias com meus irmãos O DJ Lúcio, o pastor Douglas Galdino, o pastor Rodrigo e o meu irmão Edson E chegamos nessa conclusão Só do pino da nossa granada, quero ver o estrago Profeta só para morrendo, só me machucaram Suportei e fiquei no meu canto calado, de longe ganhando a cena O melhor de chegar no fundo do poço é subir, setenta vem sete setenta Viver em Cristo é mó treta, uma parra melada a missão Vi neguinho largar o arado, por falsa paixão E o pior investi em pessoas que no final me traiu outra vez Mas aí eu lembro de Cristo e do seu amor que chega a constranger Vi bandido aceitando Jesus depois daquela palavra pesada Suicida se arrependendo, ouvindo louvor e jogando a navalha Na cela fria o joelho dobrou e a Cristo ele aceitou Vinte anos já foi condenado e seu alvará terça-feira cantou E a depressão no quarto escuro, matou outra vez E o rap é só treta, agendas e likes, esqueceu de vocês Na Cracolândia, nos viadutos, não vejo seu rap brilhar O que era pra ser o resgate, hoje é vendido em cima do altar Não, não, não queria ir pra lá Não beco sem saída, não beco sem saída Ninguém consegue evitar Não, não sirvo a Deus porque eu sou forte Ao contrário sou fraco demais Sou pecador nessa terra, aliás, um a mais A religião não reconhece um servo de Deus tatuado e bombeta Mas Jesus te ama moleque Viciado ao colo atrair uma sarjeta Toalhinha não salva ninguém, nem vai te levar para o céu Conheci a verdade e ela liberta meu mano e tem gosto de mel Saí da caixa não é para todos, foi provado nem todos aguentam Pregar a palavra e mentir na presença, só o diabo que reina O perdão é um homem em guerra Eu quero vencer, o deserto é lugar de treinar Não, não, é lugar de morrer Não expõe as suas feridas pra comover uma multidão Seu sangue tem cheiro de dor E atrás só tubarão Zona de conforto é terreno e ferte Que nada acontece Viver maravilhas de Deus Ajoelha e desce Carregar sua cruz com rodinha não quer dizer que é salvação Renunciar a quem você era Isso sim é matar um leão Não, não, não queria ir pra lá Num beco sem saída, num beco sem saída Ninguém consegue evitar Sentado de canibais, montanha intransponíveis A frente o mar vermelho, atrás tava vendo os egípcios Acharam que eu tava morto, talvez desorientado Deus me tirou do deserto e os inimigos morreram afogados Lendo o Salmo 91, com ralcecha no sinfone Quando Deus cala meu papo, desce até o capeta, fale seu nome Enquanto eles falam de Cristo maquinando o próximo Honro de trabalhar do quartinho escuro pra frente do mar Matando o Zé de tanto prosperar, cês terão que se reinventar Que é meu fim, pega o bonde, a glória do justo se esconde Pega o bonde Que é meu fim, pega o bonde Falei Todo dia oram por minha queda, mas no fim sou eu quem os responde Tirei do leite da minhas filha um dia Pra hoje te dá uma fazenda, pra ver ver minha tribo e a sorte Meu sangue, meus corres, superando deficiência A frente das tendências, colecionador de problema A escrita que rejeita o pódio, minhas rimas só tenta Supri o vazio da minha existência, trampando por amor e ódio Oculto na multidão, em fuga da solidão Diante da língua que julga e condena Prefiro ter paz que razão Nem ateu, nem cristão Justo, convicto, verdadeiro, íntegro Lendo, panto, usando, lave Ouvindo ao barutito, ninguém vai entender o que se sente Portanto dane-se a opinião dos outros Sinta mais, vence menos, não sonhe a vida Viva o sonho, por mais que essa p*** me cubra o de ouro Brilho tá na verdade, quem contou mentira, quem falou quem fez Deus sabe, sabe o amago do meu coração Isso tudo deriva de saudade e luta Em regras não escritas, erros, tentativas, recutando em ação A carônia do injusto e por mais que isso tudo Me pôs entre um luxo pesado de ouro Com meus mano, minha maior conquista na vida Pois sente verdade no papo, é brigado, eu te amo Não, não, não queria ir pra lá Num beijo sem saída, num beijo sem saída Ninguém consegue evitar Sentado de canibais, montanha intransponíveis A frente o mar vermelho Atrás tava vindo os egípcios Acharam que eu tava morto Talvez desorientado Deus me tirou do deserto e os inimigos morreram afogados Tchau, tchau 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 Tchau